A Associação HAC espera a atual Presidente da República se resolve o problema ex-refusiados de Timor-Ocidental, Indonésia, durante o mandato. Diretor da Associação HAC, Sistu dos Santos, afirma O problema ex-refusiado Timor-Ocidental, Timor-Ocidental Sistu dos Santos, atua esperança, relaciona a comemoração, loram consulta popular, tolo nulo fulano agosto, badala rua nulo recinto-lo Nerelembra, loram tolo nulo fulano agosto, mudar loram histórico, tamba povo toma a fote decisão, ikus rodea coto luta Timor-Leste, baia ucum racicã, lhe rouse voto secreto Depois do referendum, a milícia solicita se levou a của Timor-Kúpand, o quê? não é? não é? não é? não é? não é? não é? insignia, nós esteva inex attracting aireadas agora, seria direto, mas é direto, as cinco pessoas também estão direto mas as outras pessoas pesarem des anos, não é? não é chiado do Timor-Leste eündenão tem O presidente e o presidente, o doutor Ramos Horta, no tempo, decidiu que caso o assunto refugiado, ele tenha uma decisão definitiva. Não é que não tem Lima, não tem São Lulú, não tem Lima Lulú. Lá tem uma agenda que é refugiada entre o Timor-Leste e o Indonésia. Pesquisador Azar, inocêncio de Jusavir Haktuir. Durante a ocupação em Indonésia, o povo Barak sofre no lar com vida. O processo de reconciliação significa que o processo de justiça de autor do crime. A liderança será, a liderança será reconciliada. Por exemplo, entre o Fretlino e o Fretlino, você não quer reconciliar para o malo. Entre o Partido Bot, o Kix, sei o que não é, o DT, a poder de cota trabalhista, mas o que morre na harmonia, não é, entre o povo Kix, será, será que sente rodadio a tambação. O liderança será, lá, consegue transformar, nem será, na ação. Ora, e é espírito de reconciliação, não é, deve ter justiça. As armas continuam a preocupação com a decoração do ex-general da Indonésia. Entre o pior não, não é antes de cometer violação dos direitos humanos no Timor-Leste. Izaquiel Freitas, Holandino Pacheco, RTTL. Sira Selig.